O meu nome é José Luís e estamos aqui na Quinta dos Mursas, na região do Douro, na sub-região do Cimacor, que acaba por ser uma zona mais fresca do Douro, na margem direita do rio, com o objetivo de falar do Assubiu. O Assubiu é o nome de uma parcela aqui da Quinta, é a única parcela que nós temos com exposição norte, a uma cota mais elevada, e por isso acaba por ser a parcela onde nós produzimos as uvas com mais acidez, mais frescas, menos concentradas e mais aromáticas. E é exatamente esse o perfil que nós procuramos em toda a Gama Assubiu, é exatamente a expressão do Douro, nas suas cotas mais altas, de maior altitude e frescura. Hoje vamos procurando vinhas, exatamente com esta expressão, um pouco pelo baixo cor e em cima cor, para a produção quer do Assubiu branco, do rosé e do tinto. O Assubiu branco resulta essencialmente das castas mais tradicionais aqui do Douro, as uvas são todas prensadas, numa pressa pneumática, sendo depois a fermentação conduzida em depósitos de inox, a temperatura controlada, com o objetivo de procurar ter ainda mais frescura e mais aromas, ter um vinho mais aromático. E por isso mesmo, o estágio é 100% feito em inox, não tem qualquer madeira, fazemos uma batonagem no próprio inox, e até durante um curto espaço de tempo, para que o vinho, quando chega ao consumidor, esteja na sua expressão máxima, na sua vivacidade máxima. É um vinho onde domina as notas cítricas, algumas notas tropicais, mas acima de tudo a frescura é aquilo que mais se destaca no Assubiu branco. Por isso liga lindamente com um peixe, com pratos de peixe, com saladas, com refeições mais leves, e é claramente um vinho para o verão. Passando ao Assubiu Rosé, ele é produzido com uma casta muito particular aqui do Douro, que é o Rufeto, é uma casta muito antiga, que praticamente está a ficar extinta, e é uma casta que lhe confere umas características muito próprias. É claramente um vinho onde domina muito mais as notas vegetais, muito mais que a fruta, a frescura, com uma cor muito pálida. Essas são as características do Rufeto. As uvas foram selecionadas exclusivamente para a produção do Rosé, foram prensadas, e depois a fermentação seguiu-se em cubas de inox, o próprio estágio também, no sentido de conseguir ter a menor interferência no que é a expressão aromática do Assubiu Rosé, que é claramente dominado por notas mais vegetais do que propriamente de fruta, é um vinho muito fresco, uma acidez muito presente, e claramente onde sobressai o Rufeto. Este vinho na verdade não precisa de um grande prato para o acompanhar, acho que é um vinho ótimo para acompanhar uns aperitivos ou uns petiscos. Finalmente o Assubiu Tinto, que é produzido aqui com as castas tradicionais do Dor, todo o lote é vinificado em cubas de inox, a temperatura controlada, segue-se depois o estágio em barricas usadas, uma pequena parte, e grande parte do lote é estagiado em cubas de betão, com o objetivo de interferir o menos possível no que são os aromas da casta, e no que são os aromas mais frescos que nós procuramos ter no Assubiu. Em relação à prova, as frutas vermelhas mais frescas é o que ilumina no Assubiu, em termos aromáticos, é um vinho muito leve, elegante, muito fresco na boca, por estas características é um vinho muito versátil, que diria que liga praticamente com toda a nossa cozinha, mas está queria obviamente as carmes vermelhas e um bom churrasco para o acompanhar. No fundo aquilo que nós procuramos em toda a gama Assubiu, são vinhos mais aromáticos, leves, elegantes, menos concentrados e muito frescos.